Eu filmei ele em quatro diárias, sonhando que seria um longa, mas ao fim, quando a gente foi montar, a gente estava com uma certa dificuldade para fechar o longa-metragem, que ainda está em processo e tal, e o filme passou por muitos olhares durante esse processo todo. E eu fiz questão de ouvir algumas pessoas ao longo desse processo, já como resultado o nosso processo de pesquisa da masculinidade, que foi ouvir um grande grupo de mulheres negras, ouvir algumas mulheres brancas, ouvir boa parte dos homens negros próximos, no sentido de apresentar um filme e ver o que vinha disso. E o filme teve sete finais, até chegar nesse. E aí, isso veio muito como resposta dessas avaliações que o filme passou. Foram quase trinta pessoas que assistiram o filme nesse processo, desde o corte maior até ele chegar nesse, para a gente chegar com esse final. Mas muito no sentido de construir realmente uma alternativa, para que esse universo a que ele está submetido, tivesse algum tipo de avanço. Dentro do processo das discussões de masculinidade, o pai ausente é um problema gigante, masculinidade negra, obviamente. Mas o pai ausente é um problema gigante para a comunidade negra. Então, como é que eu vou retratar isso? De forma em que eu tenha algum sentido positivo, de algum processo de mudança, porque como isso acontece muito, é muito recorrente, eu teria que humanizar esse personagem, mas ainda assim construir, e assim construir o final, um sítio de esperança, de algo que pudesse realmente alterar os nossos processos como homens e tal. Então, diante dessas devolutivas que eu tive, a gente chegou nisso, assim, e demandado por todos os grupos, né? Olha, esse final, um final ele estava preso, outro final não encontrava nada, enfim, aí a gente achou esse final meio que na montagem, assim. Então, e o que você disse dessa onda de filmes, para eles que vêm, eu acho que isso é uma herança muito positiva do cinema negro que vem, pelo menos a meu ver, do Charles Burnett, que faz o Magalhães de Ovelhas e cria um... não sei se cria, mas ele sedimenta um estilo de fazer cinema muito interessante que vai reverberar nessa obra que a gente está fazendo. nesse momento, assim, uma das coisas em comum que todos têm é justamente o fato de filmar pessoas próximas, de filmar com poucos recursos, de trabalhar com esse, sei lá, ele não ator que o pessoal chama, mas, enfim, trabalhar com esse cara que não é um ator profissional, tá? Então, eu acho que isso é uma tendência em alguns e muito positivo, que eu acho que geram filmes muito bonitos, né, nesse sentido. E eu fiquei muito feliz de todos os retornos que eu tive, críticas muito duras das mulheres negras ao longo do processo e de alguns homens negros também, que ajudaram a moldar o filme e dar essa relação positiva. porque, como eu disse, a gente não tem resposta, a gente está muito mais se perguntando, né, mas é importante terminar o filme apontando para alguma coisa melhor para o homem negro, né, que a gente possa se reconectar com a família negra e que eu acho que há um processo de desconexão entre o homem negro e a família negra ao longo dessa colonização que a gente sofreu. Então, eu acho que uma das soluções apontadas dentro da discussão de masculinidade é reconexão com a família negra. E aí ele retornar com a presença, não sabe se comprou a boneca, se ele não comprou, como é que foi que isso aconteceu, mas apontar para isso é terminar o filme de forma positiva e até para a gente, o homem negro, não se ver numa situação que é incapacitante, né, total. Tchau, tchau.